Oi! Subo! Oi, mamãe! E aí, Thao, tudo bem? Tudo bem! Você vai escorregar radical? Então vai! Quero ver! Um, dois, três e já! Já! Vai, de costa agora! De bumbum! Vai de bumbum! O que você tá fazendo, menina? Ela subiu meu controleiro! Vai, vai! Tá bom! Um, dois, três e já! Vamos, no escorregador mágico! Vai, pula, pula, pula! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Yuhu! Vai, vai, vai! Um, dois, três e já! Tchau, tchau! Vontos! 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 Pula cavalinho Balança filho Pra frente e pra trás Isso Pra frente e pra trás Vai, vai, vai Balança pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Música Yeeey! 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 Nossa Senhora! Nossa Senhora! Yeeey! 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 Meu Deus do céu! Tem microondas! Tem microondas? Tem microondas! Tem uma torneira! E a torneira saiu! Saiu! Deixa eu ver! Vai consertar? Ótima! Olha! Olha! Cuidado! Olha! Ela tem o que aqui? O que é isso aqui? Uma geladeira? Um forno? Sim! Sim! Aqui tem mais uma cozinha? Sim! Olha! Um casinha com... Ah! É um motorhome! É um carro equipado com uma cozinha! O que mais tem? Outra cozinha! Meu Deus quanta cozinha! Olha! Essa tem relógio! Tem armário! Sim! Tem micro! Sim! Mais uma! Aqui é de ferramentas! Aqui é pra consertar! Deixa a mamãe ver! Olha só quantas ferramentas! Deixa eu ver! Um serrote! Uma furadeira! Aqui embaixo tem várias pecinhas pra montar! Tem gavetinhas! Olha! Tem coisa aqui dentro! Gira filho! Você tem que girar a parte verde! Gira aqui ó! Gira aqui ó! Vai! Gira! É um volante! É um volante! Vai! Força! 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 Vai filho Deixa o like Se inscreva no canal Até os próximos vídeos